E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo para vocês, de volta aqui ao The Sims 3 e de volta com a nossa série de The Sims 3 no futuro. Estamos aqui com o Alberto Navarro. O que é isso, Alberto? Parece que o Alberto gosta de verdade de Celeste. Ele escolheu Celeste para ter uma amizade verdadeira. Que lindo! Que lindo! Gente, faz muitos meses que eu não trago vídeos de The Sims no futuro. Essa série aqui não deu muito certo no começo e tal, não teve muita visualização, o pessoal não curtiu muito, eu acho. Não sei, mas enfim, porque eu estou curtindo muito mesmo jogar The Sims 3, não sei porquê, porque assim, quando lançaram o The Sims 3, eu não tinha dinheiro para comprar o jogo, né? Então, eu fiz o sufoco para comprar o The Sims 3. Só que o The Sims 3 base sozinho não é nada, né? Assim, era meio chato demais. E eu larguei de mão, larguei ele de lado, porque eu gostava mais do The Sims 2 e eu tinha ele completo. Bom, passando muito tempo, aí eu fui comprando as expansões e esse mês agora de dezembro eu consegui terminar de comprar todas as expansões do The Sims 3. Agora só faltam alguns pacotinhos de objetos aí, que ainda está um pouquinho salgado o preço e eu vou esperar um pouco daquelas promoções bacanas lá na Saraiva ou então na Orgem. Então, eu vou esperar um pouquinho, porque ainda está meio salgado. R$ 39,90 por um pacote de expansão que vem em meia dúzia de conteúdo, é triste, né? Não dá, né, galera? Mas enfim, tenho todas as expansões agora, mas não estão todas instaladas, tá bom? Eu só tenho algumas instaladas para não pesar muito o jogo e também só instalei aquelas que eu estou usando no momento, né? Bom, galera, então, aí eu decidi, vou voltar com a série do futuro, porque é uma expansão até que legal, cara. A gente tem que aprender a explorar as expansões e é isso que eu quero fazer, eu quero explorar muito essa expansão. E por isso, eu coloquei o meu amiguinho Alberto, tá? Alberto Navarro, não posso esquecer o nome dele, faz tanto tempo que eu não brinco com ele que eu já esqueci o nome dele. Coloquei o meu queridinho Alberto trabalhando na carreira de cientista, tá? Porque tem tudo a ver com futurístico, né? Uma coisa futurística. Então, agora ele é cobaia. Ele começou de baixo. Ele é um cobaia, porque ele sempre foi um cobaia, meu, na vida. Ele é um Zé Mané, ele não tem sorte no amor, não tem sorte em nada. A única coisa que ele tem de bom aqui na vida dele é a Celeste, que é essa cadelinha coisa mais fofa do mundo. Deixa eu mudar. Eu preciso mostrar a Celeste, cara. Olha que budega quando a gente vira assim, não consegue mostrar. Ela é tão fofa, gente. Ela é muito fofa. Ela é a coisa mais linda que tem no jogo. Enfim, nosso amigo vai começar a trabalhar agora. Primeiro dia de trabalho dele. Primeiro dia de trabalho dele é hoje. E tem alguma coisa marcada aqui? Nossa, sábado é o dia do lazer. Hum, bacana, hein? Daqui a pouquinho, olha, são 12h28, 12h30. Às 13h ele começa no serviço, certo? Ele tá aqui usando esse computador futurístico aqui. Tá nas redes sociais, tá teclando ali, tá fazendo amizade. Eu preciso arrumar uma namorada, uma mulher pra esse homem, né? E agora a gente tá morando em Bridgetport, galera. Bridgetport, Bridgetport. Bridgetport é um lugar onde tem muitos prédios, tem muitas celebridades também. É um lugar muito bacana. Tá, então ele tá, ele deixou a casa que ele tinha. Vai em Starlight, sei lá o que, Starlight Falls, eu acho. Ah, sei lá o nome do bagulho. É, e agora ele tá morando aqui, na cidade, aqui na cidade grande, Bridgetport. Olha, olha só, vocês viram aqui? Ó, meu Deus, passou ali uma limusine, hein? Só tem gente rica aqui, mano. Ele tá morando na cobertura desse prédio aqui. Ele tá morando num duplex, muito bacana aqui. Deixa eu ver se tem condição de mostrar. Será que tem condição de mostrar? Dá pra tu mostrar? Não, né? Como sempre, alguns bugs acontecem. Agora sim. Essa é a parte inferior do AP dele. Tem aqui a cozinha, uma cozinha bem bonita. Tem aqui a sala, tem essa área aqui fora que é muito bacana. Esse treco aqui não dá pra usar não, galera. Eu não sei porquê, mas esse prédio aqui não é customizado. Ele é um prédio que veio na expansão mesmo. E eu tentei fazer ele nadar aqui e ele não vai. Eu acho que ele tá ficando atrasadésimo. Ele não foi trabalhar. Meu Deus, primeiro dia. Agora não é seu expediente. Vem daqui a 23 horas. Como assim? Ele não tinha que ir trabalhar? Só começa amanhã? Que bom, então. Menos mal. Pensei que ele ia começar agora. Mas enfim. Como eu tava falando, isso aqui não tá funcionando. Quer ver? Falo pra ele entrar, ele não entra. Diz que não dá pra entrar. Já tentei mudar de posição, mas... Quando a gente mexe com isso aqui, Fala que não pode colocar esse tipo de coisa aqui no... Olha lá, tá vendo? Ó. Eu tentei mudar pra cá, ó. Virando a setinha. Ó. Vira a setinha pra cá. Isso. Ó. Tá vendo? Desculpe mais a imobiliária. O que ele falou aqui? A imobiliária proíbe que os moradores coloquem banheiras de hidromassagem nesse andar de arranha-céus. É... Sei lá. Quem fez esse prédio aqui fez com cheat. Só pode ser. Mas enfim. É... Não vão poder usar isso aqui. Fazer o quê? Ok. Bom, vamos dar uma olhada no que ele tá afim de fazer? Ele tá querendo aprender habilidade de ciência. Ele tem uma porrada de... Tem uma parede de quadros aqui. Olha. De quadros. Ai, meu Deus. Tô mal. Ele tem uma parede de livros. Uma parede de quadros. É boa. Eu quero que ele... Ele leia um pouco. Sobre ciência. Que ele tá querendo muito mesmo. É... Aprender sobre ciência. E eu acho que ele não tem nenhum livro sobre ciência aqui. Muito bem. Ele não tem. Então ele vai ter que viajar aí. Um pra algum lugar aí que tem uma biblioteca. Alguma coisa assim. Pra gente ver se a gente acha um livro decente pra esse cara. Deixa eu ver. Biblioteca. Bridgeport. Tem que ter biblioteca, né? Aqui, eu acho. O que é aqui? Biblioteca pública. Não, mas não seria biblioteca. Eu queria uma livraria. Eu nunca pude comprar o livro. Tanto que a biblioteca também é legal. Né? Mas... Tem até metrô aqui, hein? Estação Simerset. Tem até metrô nessa josa. Que massa. É... Deixa eu ver aqui. Aqui. O que é isso aqui? Centro Empresarial, restaurante. Tem um bar aqui. Boteco do Elji. Pista brilhante. Caraca, mano. Não tem loja de livro aqui nessa bodega? Como assim? Afi. Afi, afi. Em pleno 2016. Não tem uma loja de livros nessa josa. Tem cemitério. Cemitério do Descanso Eterno. Sei lá. O que que tava escrito lá? Pera aí. É... Cemitério do Descanso Eterno de Bridgeport. Exatamente. Eu acertei. Chutei acertando. Porque eu não tinha lido não, cara. Eu tinha lido só Descanso. Eu peguei e joguei o Eterno junto. Mas olha só, galera. Hoje eu tô falando demais, né? Hoje eu tô faladora. Ó, achei aqui em livraria. Achei, achei, achei. Livraria. Comprar livros. Aproveitar que ele tá com grana, né? 42.564 simoleons. E vamos fazer umas compras. Na livraria. Vai, mano. Vai. Tá descendo aí, ó. Elevador. Chique. Desceu. Ou o carinha da universidade deixou um treco pra ele aqui também, ó. Mas eu não vou mandar ele pra universidade, não. Tá velho demais pra universidade. Será que ele vai a pé? Será que ele vai... Ah, ele vai de metrô, cara. Deixa eu fechar aqui. Ele vai de metrô. Ó lá. É muito rápido esse metrô, hein? Meu Deus do céu. Já chegou aqui. Meu, ele tem um hoverboard, cara. Ele podia ir de hoverboard. Usar em vez de andar, ó. Apesar de que quando é no comecinho da série, ele só usava isso aqui, Maria. Daqui até a esquina, já andava nesse treco. Era meio ridículo, né? Mas, tudo bem. Vamos lá, Alberto. Vamos lá. Vamos comprar livros sobre ciência. Vamos ver se eu acho, né? Não sei. Aqui, olha. Deixa eu ver. Receitas de alquimia? Não, não é isso aqui, cara. Pinturas, o quê? Quadrinhos. Receitas. Livros de... Ih, caraca. Não tem livro sobre ciência? Alguma coisa assim? Mecânico? Ah, fi. Vamos ver se eu acho alguma coisa interessante aqui. Produção de seres eletrônicos? Isso aqui é legal. Vou botar no carrinho. Isso aqui é legal. Tipos de corpo básico, esportes, não sei o que, não sei o que lá. Grafitologia? Não. Estudos comparativos entre caneta e lápis. Muito interessante. Computadores, placas mães e curto-circuito. Não. O guia definitivo do sensacionalismo ou exacerbado? Interessante, hein? Culinária, alquimia, peixe, pintura. Tem de tudo. Menos coisa pra... Aqui, ciência, volume. Dirigindo os fatos. Ciência, volume 1. Mecânica. Ok. Não tem mais nada. Acho que ele precisa ler primeiro ciência, volume 1, pra liberar o volume 2. Só se for. Bom, chega de livro. Vamos lá. Comprar. Volta pra casa, fi. Que você tem um livro de ciência. Culinária, jardinagem. Tem um monte de livro aqui, hein, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ih, tá passando um carro grandão lá na rua. Fazendo barulho pra avaliar um pouco. Volta pra casa. E vamos ler. Aproveitar que hoje você está de folga. Amanhã você começa a trabalhar, cara. Amanhã é dia de trampo. Esse tempo todo que ele passou lá no futuro, foi bom pra ele. Pelo menos ele aprendeu a usar um hoverboard. Interessante. Chegou em casa. Subindo. Chegou? Aff. Chegou. Aff. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto. Virando assim. Onde ele vai? Banheirinho primeiro, né? Fazer um pips. Ele está com fome. Precisa no banheiro. Precisa dormir. Caracas. Bom, vamos cozinhar, então. Comer o jantar. Macarrão com queijo. Gruti a carbonara. Macarrão com queijo, que é de graça. O que que tem um hoverboard aqui? Comprar corta-vento. Seu sim, acha que é hora de levantar o astral da casa com top de alguma coisa nova. Como assim? Parece que ele já tem um hoverboard, cara. Acorta-vento. Ele já tem. Não quero isso aqui, não. Chega. Ah, ele foi ler. Vou dar adiantada. Vamos ver se ele lê um pouco mais aqui. Tá chovendo? Tá chovendo? Tá chovendo a impressão minha. Acho que é a impressão. Não, tá chovendo sim. Tá chovendo. Caraca. Bora, meu filho. Termina logo de ler. Como está a nossa querida Celeste? Celeste, eu senti muita falta de você, Celeste. Você é muito fofa. É, meu amor. Ela tá dormindo. Não. O que ela tá fazendo? É, o cara tá devorando o livro mesmo. Não dá parada. Depois ele continua, senão ele vai morrer de fome. E o contadorzinho que dos inscritos está rolando solto, galera. Já estamos com 20.087 inscritos. Isso é muito massa. E eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram aí. E os novos inscritos que estão no canal. Gostaria de agradecer aos inscritos que compartilharam todos os vídeos. Gostaria de agradecer demais vocês. Tá? Pela ajuda que vocês me deram. A gente conseguiu finalmente chegar nos 20.000. E já estamos a caminho dos 20.100. Depois 200, 300, 400. Depois... Só Deus sabe, né? E mandar um beijo especial pro Duter Games. Também que ele me deu uma baita ajuda também. Compartilhando o meu canal lá no canal dele. Foi, assim, uma ajuda muito grande mesmo, cara. Num dia só eu consegui chegar nos 20.000 facinho com a ajuda dele. Muito massa mesmo. Muito obrigada a ver no Duter. Super beijo pra você. E vamos nessa. Vamos continuar aí. E pessoal novo que chegou no canal. Queria saber o que vocês curtem. Vocês curtem The Sims? Curtem Minecraft? Eu acho que a maioria que chegou nova curte mais Minecraft, né? Então eu vou trazer uma série especial pra vocês. Uma série nova de Minecraft. Tá? Tô preparando. Tô configurando o servidor. Também pretendo fazer algumas coisas no celular, galera. Aqui. Tô vendo o que tá todo mundo fazendo. Todo mundo gosta. Então eu não posso deixar passar em branco isso. Tá? Ainda mais agora que eu consegui. Eu ganhei, né? Eu ganhei de presente o Minecraft Pocket Edition original no celular. E eu quero aproveitar essa oportunidade aí também. Fazer algumas gameplays do Pocket Edition também. Que é bem bacaninha. Tem muita coisa legal que a gente pode tá mostrando aí no celular. Até além de Minecraft, tem outros joguinhos muito bacanas. Assim como eu tô trazendo também aquela série de jogos da loja do Windows, né? Quem tem o Windows Phone, Windows Phone, Xbox, Windows 10, podem acessar esses jogos aí. Certo? Bom, voltando no que a gente falou demais. Enquanto ele tava comendo, né? Então a gente ficou conversando. Isso é tão legal, galera. Eu gosto muito de conversar com vocês. E assim se vai. Já estamos a 18 minutos de vídeo já. Quase. Bom. O nosso amigo vai dormir agora. É. Pra recuperar as energias. Depois ele continua lá. Estudando um pouco mais de ciência. No dia seguinte ele já vai trabalhar. Primeiro dia de trabalho dele. E aí a gente volta. No próximo episódio. Sabe Deus quando? Vocês é que vão dizer se vocês querem que eu continue ou não. Essa série aqui do The Sims no futuro. The Sims 3 no futuro. E aí a gente vê aí. Eu gosto. Eu acho legal, tá? Eu acho legal. Qualquer jogo de The Sims 3. Qualquer tipo de série de The Sims 3. São interessantes. O que importa é a gente saber jogar, né? Eu não sabia jogar muito não, tá? Eu tô aprendendo ainda, aliás. Tô aprendendo. Tem muita coisa que eu tô aprendendo. E com a ajuda de vocês. Eu tô aprendendo bastante mesmo, tá? Muitas dicas que eu tenho recebido aí. E eu agradeço de montão. Bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Tá todo mundo dormindo. A bichinha tá amarelinha aqui. Mas ela tá com fome. Mas tem comida do lado dela. Ela não come porque não quer. Ela tá com graça. Tá dormindo. Tá todo mundo dormindo. No próximo episódio a gente continua. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam. Daquele like maroto. Sempre. Tá? Façam comentários. E compartilhem o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante. Que outras pessoas também conheçam o canal. Tá bom? Contem aí pros seus amigos. Tragam seus amigos pro canal. Vamos fazer o canal crescer. E em breve teremos sorteio de Ark Survival Evolved. Não se esqueçam. Tá bom? E é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.